E aí galera, hoje vamos falar das quatro corujas, as maiores corujas do Brasil E eu separei quatro espécies aqui, e uma delas é essa aqui Muricututu de barriga amarela Quer saber qual é? Se liga aí Dentre as quatro galera, essa aqui é a menor Essa aqui é a linda, pra mim maravilhosa, coruja sindara Ou coruja de igreja Ela pode chegar até os 35, 37 centímetros E ela chama coruja de igreja, porque normalmente ela faz ninho nas torres das igrejas Nos forros de casa, nos forros de barracões Então essa aqui, olha que linda, cara branca As asas por dentro branca, por fora tem esse tom de marrom É uma coruja muito linda, uma coruja que é uma das mais belas que eu acho do mundo Então essa aqui, quarto lugar, coruja sindara ou coruja de igreja Chegando até seus 37 centímetros Vive no Brasil inteiro também, América Central Principalmente aqui no sul e no sudeste Coruja sindara, coruja de igreja, tá na nossa lista Das maiores corujas do Brasil Coruja também cobiçadíssima pelo birdwatch, né? Os observadores de aves É a murucututu de barriga amarela Tem a murucututu normal também, sem ser de barriga amarela Mas olha essa coruja também Que coisa linda Barriga amarela As penas com marrom, preto, os olhos Outro predador fantástico Essa aqui pode chegar entre 40 e 50 centímetros Tá quase igual no tamanho da coruja orelhuda Então eu falo entre segundo e terceiro lugar A primeira, a jacurutu E dentre das que eu selecionei aqui A sindara, a quarta E essa aqui, a murucututu de barriga amarela Vivem na América Central, na América do Sul Existe aqui na nossa região No Sul, Sudeste também, né? Vivem em todo lugar Murucututu de barriga amarela Até seus 40 centímetros de altura Fantástica Aqui, olha que coisa linda Coruja orelhuda Bom, o nome faz valer, né? Olha o tamanho das orelhas dela Coisa mais linda, né? Essa aqui pode chegar aos seus 37, 38 centímetros de comprimento Olha as cores desse bicho Fantástica Essa aqui é orundo de resgate Ela tá bem melhor, vai ser solta É... Daqui alguns dias Essa aqui vive Aqui no Brasil Bem distribuída aqui no Brasil Apenas na região da Amazônia Que não existe Que não tem ela Mas é uma coruja muito linda Olha as cores O tamanho da orelha A cara branca As penas aqui Olha que cor Um marrom Com laranja Fantástico Então essa aqui Coruja orelhuda 37 a 38 centímetros Predadora fantástica Olha que o tamanho Olha a garra dela Isso aqui pega um pássaro Qualquer coisa Um mamífero Um roedor Não tem jeito Vai se dar mal Coruja orelhuda Linda demais Muito bem galera Olha esse olhar aqui Essa aqui é a maior coruja das Américas Nosso número 1 Aqui na lista das maiores corujas do Brasil É a coruja jacurutu Encontrada Em todo o território nacional Principalmente na região sul e sudeste Pode chegar até 60 centímetros Olha o tamanho das garras dela É fantástica Olha que coruja espetacular Que coruja linda Predador Topo de cadeia alimentar Come morcego Pega morcego no ar Para você ter ideia No voo É uma coruja espetacular É a coruja número 1 Aqui do nosso país A maior das Américas Uma das maiores do mundo E essa aqui Coruja jacurutu Olha que coisa linda A maior coruja das Américas A maior coruja do Brasil Fantástico né É a coruja O que tinhaado A maior coruja do Brasil É a coruja do Brasil